Bem-vindo ao evento Direct Day, ganhem dinheiro se divertindo e fazendo o que mais gostem. Os eventos serão durante as semanas, com o valor semanal de R$ 1.500 e o mensal de R$ 6.000. Para participar é muito fácil. Entre em nosso site, vá em eventos e depois como participar. Leia todas as regras e depois basta adquirir o ingresso. Vá agora mesmo no nosso site e acesse www.funcompats.com e nos siga no Instagram para receber promoções e notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho